Em conversa, depois de muitas críticas, o Júlio Vissóra não acerta, o Júlio Vissóra não consegue dominar a bola, domina de canela, mas ela vira aqui na Júnior em algumas partilhas anteriores, hoje por seis, deslançou com dois gols e deu passe e colocou, inclusive o Roberto falou, na cara do gol. Fala pra gente sobre isso. Ah, eu acho que é o momento que o nosso equipe vinha, né? Eu sempre chegava perto do G4, não entrava, perto do grande, e aí às vezes as coisas não dão certo, mas eu nunca desconfiei do meu futebol, sei do meu potencial, sei que posso ajudar meu grupo, e hoje consegui fazer o meu gol aí, ajudar minha equipe. Júlio, o que é que diferenciou, você não estava em campo no primeiro tempo, mas você estava no banco, deu uma olhada no início da partida, entrou depois, logo que o esporte acabou perdendo o gol, e o que é que diferenciou no primeiro tempo que o esporte foi um time, até que certo ponto, apático, pra essa reviravolta no segundo tempo? Ah, a gente não esperava começar a perder, né? O começo do jogo foi o ônibus e o gol, mas no intervalo o professor Mazzola conversou, falo que o equipe dele estava com menos um, faltavam 45 minutos, era a gente ter calma que o gol ia sair, o gol do empate, e depois que a gente empatasse a partida, com certeza ia fazer os outros gols, e conquistar o nosso objetivo, que era a vitória. Eu queria que você falasse sobre essa pressão, que você viu passando a partir de agora, que tem que passar até chegar ao tempo do campeonato, pra chegar à Série A. Aquela pressão que é constante e aumentou durante o jogo, principalmente pelo gol do marco. Ah, é... a pressão tem que investir, né? O nosso equipe tem um elenco bom, tem um elenco pra subir, e as coisas não vêm andando certo. Mas, o nosso equipe, todo mundo tá focado aí, muitos não acreditam na gente, mas, o grupo tá focado e sabe que tem oportunidade, enquanto tiver oportunidade, a gente vai estar lutando e vai gostar do acesso. Júnior, falei com você aí, ao fim da partida, falei que você entrou e mudou a história do jogo. Se você falasse dessa finalização, desses dois gols que você marcou, realmente pode até tirar um peso na cabeça de Júnior Gustavo. Ah, com certeza, tirou um peso, né? Eu vi um do Pé que o Príncipe com a responsabilidade de resolver, né? No jogo eu não tava conseguindo fazer os gols, e hoje consegui fazer, tirou o peso um pouco, e espero que agora possa sair o domençal do Flávio Aldada aí, e a nossa equipe conseguiu objetivo, que é o acesso. Você falou um pouco de peso. Qual o peso desse ano, esse que a gente tá atrapalhando nessas partidas? Você fez uma grande Série B pelo Aza no ano passado, jogou um grande clube no começo deste ano, um grande... se destacou até em Grenache, que é a maior rivalidade do futebol brasileiro. O que o peso era esse que tava te atrapalhando, pessoal? Eu acho que foi a cobrança, né? Como eu falei, eu vim pra equipe do esporte pra resolver, no começo comecei a jogar, tive uma sequência de jogos e não consegui marcar os jogos. Aí perdi um pouco de espaço na equipe. Às vezes tava brincando no jogo, mas com a pressão da torcida, a cobrança, que eu até entendo como atacante que tem que fazer gol. Mas isso faz parte do futebol, né? Eu tenho meus momentos ruins, espero que tenha passado e eu possa fazer os gols agora. Então, no início, assim que você entrou, você e o Robson ficam quase aqui na mesma posição, no mesmo espaço de campo. Terminou atrapalhando um pouco aí, só depois da entrada do branquinho é que melhorou aquele ali? Sim, a gente tava perdendo o jogo ainda, né? Todo mundo querendo resolver, às vezes atrapalha um pouco essa ansiedade, mas no segundo tempo o professor Amazola conversou e com a entrada do branquinho facilitou mais pra jogar e a gente conseguiu fazer a jogada e matar os outros.